Gente, o mercado de suplementação no Brasil vai entrar em colapso. E se nada for feito, todos nós vamos ser prejudicados. Assista o vídeo até o final e entenda o porquê. Esse vídeo aqui que eu estou fazendo hoje, ele é um vídeo que vai retratar o mercado da suplementação no Brasil. O mercado da suplementação no Brasil é um mercado que está engatinhando ultimamente, certo? Nós temos aí um setor que cresce em média 15% ao ano. E tem um faturamento aproximadamente de 2 bilhões. Esse faturamento poderia ser muito maior se nós tivéssemos uma popularização do suplemento de uma forma mais ampla e profissional. Mas infelizmente no Brasil muitos setores dessa área ainda são amadores. Nós poderíamos ter aí 50% da população consumindo suplementos como é feito hoje nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos hoje tem praticamente 50% da sua população que consome suplementos. tem um faturamento de 20 bilhões, certo? E tem um crescimento de 2 a 3% ao ano. Então para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil o setor está engateando e tem olhos aí de várias marcas importadas do mundo inteiro querendo entrar nesse nicho do mercado nacional. Porque é um setor ainda em franca expansão, com faturamentos absurdos, só que ele está crescendo de uma forma desorganizada. Por que eu digo de uma forma desorganizada? Primeiramente, tem que se levar mais informação para o consumidor de suplemento, para os pais dos consumidores de suplemento, que o suplemento ele nada mais é que um alimento. O suplemento ele pode ser consumido assim como qualquer alimentação que você consome no dia a dia. Por exemplo, nos Estados Unidos você compra suplementos alimentares como você compra arroz, feijão, como você compra bolacha, como você compra carne, ovos. Você compra o suplemento. O suplemento ele já está incutido na mentalidade do americano como um alimento qualquer que vai fazer participação da sua alimentação, da sua dieta, do seu dia a dia. Mas o que me traz aqui é o que está acontecendo no mercado de suplementação hoje no Brasil, que é uma verdadeira zona. E essa zona se ocorre por dois fatores. Um fator que é o caso da falta de fiscalização das empresas no setor. Nós temos hoje aproximadamente 400 marcas de suplemento no Brasil. Dentro dessas 400 marcas, pelo menos mais da metade se encontra no mercado de forma irregular, com adulterações que nós já conhecemos. Inclusive, nós estamos providenciando as análises qualitativas, que são análises que vão determinar a origem da proteína e vão fazer análise de aminograma completo para ver se o produto não está sofrendo aminispicking. Essas análises já estão em fase final. Provavelmente nós vamos ter já uma posição para vocês até o final desse mês. Essa é a minha intenção, de fazer uma nova divulgação e tentar abrir os olhos das empresas, tentar abrir os olhos da Anvisa e principalmente das associações que comandam hoje o Brasil, no setor de suplementação. Seria no caso da Benutri e da Brasnutri. A Brasnutri defende os interesses do setor nacional e a Benutri defende os interesses, a maioria dos importados. O correto é que ambas as empresas tenham que fomentar o mercado de suplemento para que isso agregue vantagens para consumidores, para lojistas e para distribuidores. Mas, infelizmente, existe uma guerra das vaidades aí que eu não vou entrar em detalhes com vocês. Mas vamos lá. O que acontece hoje na zona do mercado de suplementação? Você, consumidor, que está me assistindo, existem vários sites, vários grupos nas redes sociais, Facebook, Instagram, com preços de suplementos que são, por exemplo, importados, que são praticamente idênticos aos dos nacionais. E os preços dos nacionais que foram praticamente parar lá embaixo. Isso ocorre por quê? Porque existem quatro fatores no mercado. Primeiro, a crise que se instalou no país. Ou seja, os preços caem porque existe uma falta de dinheiro no mercado. Nós sabemos muito bem da recessão que se instalou no nosso país. E isso faz com que os valores sejam mais baixos. Segundo, você tem os distribuidores, você tem os importadores e você tem os fabricantes de suplemento no Brasil que querem vender a qualquer custo, querem lucrar a qualquer custo, certo? E começam a praticar, vamos assim dizer, formas de venda que são inaceitáveis no mercado. Terceiro item que nós devemos explorar. As empresas, os fabricantes de suplementos, não estão nem aí se existe uma média de preço no mercado ou não. Tanto faz se eu compro o produto por R$90 e vendo ele por R$91 ou se eu compro o produto por R$90 e vendo ele a R$150, certo? As empresas praticamente fecham os olhos e deixam meia dúzia de sites e meia dúzia de grandes lojas praticarem preços simplesmente inaceitáveis no setor. Muitos consumidores falam assim, ah, mas o lojista ele abusa dos valores, ele tem um lucro abusivo. Para você, consumidor que pensa dessa forma, não. O lojista ele não tem um lucro abusivo. Você tem que parar para pensar que o lojista ele tem custo com aluguel, água, luz, telefone. Ele tem custo com encargos trabalhistas, contador, funcionário, margem de lucro. Tudo isso envolve um custo hoje de um lojista. Se você tiver um conhecimento básico sobre administração, você vai saber que o lojista hoje, para ele se manter no mercado e ele trabalhar com uma margem, vou colocar uma margem baixíssima de lucro, 70%. Se ele trabalhar hoje com uma margem de 70%, uma margem mínima de 70%, que é o limite do aceitável, ele vai, vamos assim dizer, sobreviver. E sobreviver de uma forma bem humilde. Se trabalhar com valores abaixo dessa margem de 70% de lucro, simplesmente ele está assinando a sua falência. Então, muito cuidado quando você fala que o lojista ele abusa da sua margem de lucro, porque nós vivemos num país capitalista, com um dos impostos e dos encargos mais caros do mundo, certo? E ninguém está aí para assaltar o consumidor. Pelo contrário, todos procuram vender um produto de qualidade. Não digo todos, mas a maioria procura vender um produto de qualidade e com um preço justo. O problema é que, infelizmente, esses lojistas estão sendo estuprados. Essa é a verdadeira palavra que eu posso utilizar para vocês. O lojista está sendo estuprado pela indústria de suplementação nacional e pelos importadores. Por que eu digo que ele está sendo estuprado? Porque acontece que essa meia dúzia de sites trabalham com preços inaceitáveis, trabalham com preços impraticáveis. Para você, consumidor, isso é excelente, isso é um presente de Papai Noel, caiu do céu, certo? Mas, para a maioria dos lojistas, infelizmente, para alguns distribuidores, vários estão fechando as portas devido à concorrência desleal, certo? Concorrência desleal essa, que hoje tem nome, trabalham com preços extremamente baixos e são meia dúzia de grandes sites. Algumas páginas no Instagram que trabalham com preços inaceitáveis. O que eu quero alertar o consumidor, e principalmente a indústria, é que vários lojistas, nós não estamos falando aí de 10 ou 15 lojistas, nós estamos falando aí de 500 lojistas, 800 lojistas, mil lojistas que estão se unindo para boicotar as marcas de suplemento hoje no Brasil. Boicotar as marcas de que forma? Não comprando mais essas marcas, porque eles estão cansados de reclamar da queima de preço que se está tendo no setor, estão cansados de pedir alguma atitude junto às importadoras e aos fabricantes nacionais, e simplesmente eles tratam o lojista, eles tratam os distribuidores honestos, com desdém, com descaso, com desculpinhas esfarrapadas, simplesmente falando que fazem promoções pontuais, e a mesma promoção é colocada em outros sites da mesma forma, com preços abusivos de baixo, com preços insustentáveis, com preços impraticáveis, para se manter o comércio de varejo, entendeu? E simplesmente tratam você, lojista, como palhaço. Eu gostaria de dar um recado aqui para as indústrias de suplemento no Brasil, que esses lojistas estão começando a acordar. E por que eles estão acordando? Porque chegou já a informação de que o faturamento da indústria nacional e dos importados, referente aos e-commerce ou sites de venda de varejo, representam algo na folha deles em torno de 5% a 10%. Vocês, fabricantes e importadores, esqueceram que o lojista, que o distribuidor, representa 90% do seu faturamento. O lojista e o distribuidor merecem respeito. O lojista e o distribuidor não estão aqui para ser abusivos, não estão aqui para iludir o consumidor. Ele está aqui para sustentar a família dele, para ter uma margem de lucro justa, para trabalhar com um produto de qualidade. A maioria pensa assim e a maioria quer agir assim. Eles querem respeito, respeito que eles não estão tendo por vocês. Vocês, importadores, vocês, fabricantes do suplemento no Brasil. O que se está sendo cogitado nos vários grupos de lojistas e de distribuidores é o boicote determinado, é o boicote seletivo das marcas. Como é que será feito esse boicote? O boicote, você pega uma marca que está sendo queimada no mercado, uma marca, por exemplo, que você paga no preço de custo R$ 75, e você encontra um e-commerce vendendo a R$ 90,00, vendendo a R$ 95,00. E aí você vai ver, esse cara não emite nota fiscal, ele não paga imposto, ele não tem loja física. Aliás, ele não tem nem CNPJ, ele compra para revender dentro das academias, às vezes é uma MEI, ou até mesmo pessoa física que as empresas e as importadoras vendem para ele, para ele fazer a revenda. Ou seja, virou um absurdo, um absurdo o mercado. Um exemplo para vocês aqui. Existem produtos, por exemplo, uma OE importada, que era para ser vendida a R$ 150,00, R$ 160,00, que o lojista pagou, o lojista pagou a R$ 90,00. O preço de custo do lojista foi R$ 90,00. Entendeu? Você encontra sites vendendo a R$ 99,00. E aí você vai ver que esses sites são sites clandestinos, não pagam imposto, não tem loja física, não declaram, muitas vezes estão lavando dinheiro para a venda de ergogênicos, bombas, para ser mais claro. Entendeu? E vendem o preço a qualquer valor, e vendem o suplemento a qualquer valor. E nisso o lojista está sofrendo, o mercado está totalmente bagunçado, ao invés do mercado ter um up agora, que o mercado deu uma aquecida, e ter pelo menos uma nivelação dos valores com preços justos, o que nós temos é uma guerra, hoje, entre lojista, importador e distribuidor. Gente, lojista comanda 90% do faturamento das importadoras, 90% do faturamento das fábricas, das marcas de suplemento nacional no país. O lojista tem um poder na mão que ele desconhece, só que esse poder não é usado, porque não se existe união. A partir do momento que o lojista se unir, e ele focar em ter, junto ao seu importador, junto ao seu distribuidor nacional, que ele seja respeitado, que ele tenha condições de se trabalhar de forma honesta, de forma justa e de forma aceitável, o mercado só tende a crescer, todo mundo sai ganhando, todo mundo vai ficar contente com o setor. Agora, com a zona que se encontra, infelizmente, não vai para frente. Não gostaria de ver os lojistas fazendo boicotes das marcas de suplemento, que basicamente são as principais hoje no setor, tanto de importado e nacional, porque simplesmente não estão tomando nenhuma atitude para moralizar o mercado, não estão tomando nenhuma atitude para reverter esse quadro de queima de preços, para reverter esse quadro de queima de valores que se encontra no setor. O consumidor merece lucro? Merece um desconto? Merece ter um preço justo? Sim, merece. Sempre lutei por isso. Mas eu estou vendo hoje grandes lojistas tendo uma situação prejudicada de fechar portas, de mandar funcionário embora, porque o setor de suplementação no Brasil simplesmente não tem uma política de preços consideráveis, variáveis, que possa trabalhar no setor. É engraçado você vender o mesmo valor que você vende para um site, você vender para o lojista, ou pior, você vende mais barato para o site do que você vende para o lojista que tem loja física. Então, eu acho que as empresas de suplemento no Brasil tem que ter uma política mais transparente, tem que ser mais sincero e mais honesto com o lojista. Por favor, respeitem o lojista, respeitem o distribuidor. Valeu, galera! Olha, próximo vídeo a gente vai estar voltando com novos assuntos, referente inclusive à análise dos suplementos que a gente vai soltar no mercado novamente. Dessa vez a gente vai fazer uma análise bem completa. Essas análises estão quase prontas. espero que vocês tenham um pouco mais de paciência, porque como ela é feita fora do país, nós estamos tendo aí um pouquinho de demora. Mas em breve a gente vai ter vários resultados. Valeu, galera! Um abraço a todos! Tchau, tchau! Tchau, tchau.